E aí 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 Salve, salve galera do YouTube Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje galera Vocês vão tá Decidindo Qual Qual time Que a gente vai jogar É Numa série aqui no canal Vou tá fazendo uma série aqui O modo carreira aqui com Com o time No SM Manager 2020 E vocês Escritos que vão decidir aí o O time O time que a gente vai começar a série Entendeu? É Eu vou deixar um encard aqui em cima Em cima do vídeo Vai tá aparecendo um encard aí De Dos times Que vocês vão votar Beleza? É Agradeço o apoio de vocês E tamo junto E ó E vocês decidem aqui As ligas também Quais ligas A gente pode colocar até 10 Eu possivelmente Eu vou colocar As mais importantes da Europa Então a gente vai começar o save Na Europa Beleza? É... Eu deixei uns times europeus aqui Que Alguns ficaram em dúvidas aí Mas Vocês voltam aí na enquete aí E tamo junto Esse foi mais um vídeo aí Eu peço que Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Quem não é inscrito Ative o sininho E tamo junto E fui Valeu!